Fala meu amigo, minha amiga, você tá aí com muita dor pra levantar da cadeira ou pra sentar da cadeira se achando um velho, se achando que tá entre aspas acabado, pare com isso você não tá vendo que as suas articulações estão envelhecendo, estão pedindo ajuda e uma ajuda urgente, e eu falo pra você que tem 20 anos, você que tem 40, você que tem 60, você que tem 80, não importa cada um tem o seu nível de envelhecimento e independe da idade, independe da idade porque eu conheço pessoas de 80 anos, como o seu João, seu Cícero, que anda a cavalo que cuida das suas plantações, e ele tem 80 anos, e faz coisas que você, às vezes, de 30, 40 anos, não consegue fazer foi pra festa ontem, na hora de levantar, é um sacrifício danado, como se tivesse tudo enferrujado e ainda tem a cabeça de que, não, vou tomar um remedinho aqui, que isso vai passar eu sinto te dizer, eu estudo artrose há mais de 20 anos e já tentaram de tudo, colágenos, corticoide, ácido hialurônico e nenhum desses tratamentos tem uma eficácia tão grande quanto as células que estão no seu corpo elas sim tem uma capacidade mais poderosa que fazer essa regeneração articular esse rejuvenescimento articular e outra coisa não fique pensando só porque você tem uma simples condromalácea ou uma pequena lesão da cartilagem que isso não vai causar nenhum dano pra você a curto prazo vai e curto prazo vai piorar demais isso aí eu cuide dos seus colágenos não é que eu mando colágeno é cuidando da produção interna do seu colágeno esse sim é que vai fazer diferença existe técnica pra isso, sabia? existe técnica de fazer bioestimulação desse colágeno eu não faço na parte do rosto mas faço nas articulações que isso sim é o que vai me dar a capacidade de me locomover e ter uma autonomia maior é isso que eu quero pra mim e eu espero que seja esse mesmo raciocínio que você tem pra você e pra pessoa que você gosta certo? grande abraço e deixe seus comentários aqui embaixo e aí Obrigado.